Pessoal, passando aqui no perímetro urbano de Sapucaia, Sapucaia, é isso aí 13h40, 1h40, saímos do almoço Estamos aqui passando em Sapucaia, pra quem conhece aí, né? Pra mim é a primeira vez, né? Pra mim as imagens aí são inéditas Minha primeira vez Cidade de Sapucaia, o Reginaldo tá aí, ó A máquina dele tá bonita, chega dá pra ver as duas faixas A faixa branca aqui, ó, o topo da via E a faixa amarela é do outro lado E tão espelhado que tá o carro do homem, viu? Sapucaia, é engraçado que Toda a maioria das cidadinhas aqui, pode prestar atenção Tem bastante pé de manga na beira da rodovia, viu? E a gente ainda tá longe de Itaubim, né? Bem longe Mas já dá pra ver, ó, na lateral aqui, só pé de manga, a pracinha Tudo madurinho, é E as mangas maduras, pessoal, ó lá Manga no chão Manga madura Aí você vem à noite na praça Você vem à noite na praça, né? Começar e chupar manga Coisa boa Sapucaia Isso aí Reginaldo vai aí, bem de boa Galera, nossa viagem tá uma bênção, graças a Deus Tranquila Sem se preocupar Sem... Sem muita perreio, viu? Sapucaia Rio de Janeiro A cidade de Sapucaia é Rio de Janeiro, beleza? Que bom Fica em casa, descansa um pouco Né? Porque só trabalhar também não dá certo, né? Essa focalha, Rio de Janeiro, galera Solzão tá matando 36 graus lá fora Mas aqui dentro tá gostosinho, né? Ainda bem que eu mandei trocar o ar com o... O gás do ar-condicionado, né? Só pra garantir, né? Ele tava gelando, mas... A manga, quase a gente passa por cima da manga Foi Mas agora ficou bem melhor, viu? Tá bem gostoso Agora dá pra viajar tranquilo, né? Eu nunca tinha mandado trocar o gás Quando você troca o gás também Eu não sabia, né? É colocado o óleo no sistema É o cemitério É o cemitério, verdade Sapucaia Passa pro lado do cemitério É do lado da rodovia Muito bom Estou sentado aqui, nós está dada Estamos passando 1h44, né? Se a gente conseguir chegar em Governador Valadares Está ótimo Nossa, maravilha E acho que eu nem imaginei que chegava lá Olha a manga Nossa, o chão forrado de manga, galera Manga demais, né? Olha, a praça inteira, né? Cidade Sapucaia, a praça inteira O pessoal nem liga, né? O pessoal não tá nem aí, né? Pra eles é normal Normal, normal Muito bom Então é isso aí, pessoal Estamos passando aí em Sapucaia, né? Pra quem conhece aí Pra quem não conhece Deixa o rapaz passar com uma coisa mais linda Eu filmo Ele passa e eu filmo, olha aí Show de bola A cidade aí As margens aqui, olha Que ela bonita, olha Imagina isso aí Quem mora aqui em cima Um dia de chuva Fica olhando ali pra aquela montanha chovendo Coisa boa, né, galera? Muito bom Cidade de sapucaia E essa pegada, galera Pra quem vim por essa rota Já sabe que é bem tranquilo, né? Velocidade máxima é 80 A gente ainda não tá na 116, né? E Cai pra ser 140, né? Então você não vai pensando Que você vai andar igual lá na 135 A 130 120 140 Aqui não Aqui É a 80 Pra quem viaja bem tranquilo A rota é essa, viu? Eu confesso que eu já gostei Quem viaja tranquilo A rota é essa A igrejinha da cidade É a coisa mais linda Ela deve ser a matriz da cidade, né? Um abraço aí pra toda a galera de sapucaia aí, né? Pra quem estiver fora Pra quem acompanhar o canal Coloca aí no comentário aí Se alguém de sapucaia Tá assistindo esse vídeo Ou quem já passou por aqui Eu creio que muita gente, né? Eu é a primeira vez, tá, galera? Nunca passei por aqui, não Aqui o pessoal falou Que você passa na rua de Paralepípeda, né? É aqui, ó Tá vendo? As mangueiras na praça Só vem aqui no bar Aí, ó Saieira Legal, né? Pois é, galera Termina a rodovia E começa a Paralepípeda, né? Da hora, né? Ah, 35 é lá Muito bom Você passa do dentro da cidade Por isso que é outra pegada Eu acho Pra quem for fazer sua primeira viagem Por aqui é mais tranquilo, viu? Devido a velocidade O pessoal não tem como É... É pista simples, né, galera? Então não tem como fazer Dar aquela pressão Que a galera dá, né? Nas outras rodovias Então quem Viaja pela primeira vez Nas outras rodovias Se sente um pouco pressionado, né, galera? Aqui não Aqui você tem que seguir o fluxo, hein? A maioria das carreiras Andam na velocidade delas E tranquilo Então é isso aí, galera Só pra deixar registradinho aí Passando por Sapucalha Eu vou trocar essa bateria da GoPro Que tá acabando já E aí a gente volta Mais pra frente aí Deixa ela gravando aí Mas... Já tem aí 3% de gravação Vamos gravar mais um pouquinho? Então essa daqui Praticamente a gente conhece a cidade, né? Porque a rodovia Corta dentro do centro, né? Então legal É bom que você conhece Essa aqui a gente conhece As outras você passa No perímetro urbano por fora Assim, não Essa daqui não, ó E aí a importância, ó Farmácia Entendeu? Padaria Padaria Tem tudo Lotérica Rodeio Precisa pagar uma conta Ah, igreja Não, não é igreja não Você quer A pracinha dele Tá bonita a noite aqui, hein? É Olha a árvore de Natal Ai, que eles cheiram tudo a árvore É a prefeitura? Não Ah, o Breno já me corrigiu O que é a prefeitura Aqui do lado do prédio A árvore aqui é grande, viu? Usaram a própria árvore, né? Pra fazer aí o... Árvore de Natal Legal Legal a cidade, viu, pessoal? É Então é bom que quem estiver Trafegando por aqui à noite Com certeza deve ter pousado aqui, né? Olha que legal Olha as mangas abridas Cabasa É, ó Olha o tanto de manga Nossa Mas aqui ninguém vai comprar manga, não Porque é manga É manga na praça E aí Manga na praça Só que só a gente tem que ir fora Porque quem mora aqui Sim Não vai comprar manga, né? Acho que é só para as pessoas que passam É Como é que tá a gasolina aí? Seis reais Tá barato Olha a galera Gasolina Gasolina Seis reais, hein? A gente dá Olha aí É seis dezenove, né? Seis dezenove Pô, galera Então é isso aí Beleza? A bateria tá acabando Deixando mais um registrozinho aí pra vocês Passando na cidade de Sapucaia Rio de Janeiro Então se você estiver gostando do vídeo Deixa aquele super like Se você não é inscrito Se inscreva Pra acompanhar Tudo que a gente vai estar postando aqui Olha que legal A rodovia Termina e começa Paralepíbedo, né? Depois termina Paralepíbedo e começa a rodovia de novo Muito top Diferente, né? Eu nunca tive fácil Galera, paramos pra comprar Taquins É... Que município de Sapucaia, né? Rio de Janeiro ainda Gasolina comum aqui Posto Shell Seis e nove, tá bom? Seis e nove Porque pra trás lá tá seis e vinte e nove Então Sapucaia aqui tá seis e nove Vamos ver quantos Quanto litrinho o bichinho vai pegar, né? Porque ele que tá quase Tava perto de chegar em meio tanque, né? Não chegou no tanque Mas vamos ver quanto pegou, né? Pegou ainda vinte e dois litros? Não, pegou vinte e dois litros, né? Vinte e três litros, né? Faltou Dez e mil Fala Vinte e dois, nove e nove Cento e quarenta reais Beleza? Gasolina a cinco e... Não, seis e nove, né? Seis e nove gasolina, né? Show de bola Beleza, galera Então é isso aí Mais um registrozinho aí Paga onde? Aqui mesmo? Show de bola Beleza? Vamos pagar aqui E vamos seguir viagem Veja que o Nel tá abastecendo a máquina dele aí também, ó Ó, vou tirar aqui Galera, então é isso aí Abastecendo aí, né? Como vocês puderam ver Deu cento e quarenta reais Se não me engano foi vinte e três litros É... Foi vinte e três, né? Acho que foi vinte e três Ou foi vinte e um litros Coisa simples Beleza? Então vamos seguir viagem Vamos passar aqui Passar em frente dessa carreta aqui Porque ela é grandona, né? Se não, a gente pega mais uma carreta Pôs de bola Vamos lá, galera Vamos lá A saída aqui é meia chatinha, viu? Rapaz A saída aqui não é fácil, não Show de bola Vamos lá São duas e sete Tá bom? Paramos pra completar aí Como vocês puderam ver Deu cento e quarenta reais Gasolina seis e nove Tá, pessoal? Sapocaia Rio do Janeiro Pra trás aí Tava seis e vinte e nove, né? Todos os postos Seis e vinte e nove Então tá razoável, né? Razoavelmente Boa, né? E a paisagem é isso aí Que vocês estão vendo Eu não preciso nem falar O verde exuberante Mas que verde bonito Parece que chove muito aqui, viu? Porque não tem como Tá tudo verdinho assim Sem não chover, né? Porque você Não é vegetação pequena, né? Você vê azar Tudo verde Bananeira Show de bola E a gente quer colocar lá em Governador Valadares Mas o Breno tá me ajudando, né? Porque a mente não tá trabalhando mais Não a mente tá ajudando mais, não Show de bola Vamos lá Vamos sair por aqui devagarzinho Porque, galera Como vocês podem ver aí A velocidade da via 60, 80 Não tem como, tá? Você não vai desenvolver Muita velocidade Não a não ser que você queira Tomar uma multazinha, né? Aí anda, né? Beleza? Vamos lá Então daqui a pouco A gente volta Galera Mais um pareciga, hein? A gente pegou parado O primeiro e o segundo É isso aí Vamos pôr cá Aproveitar aqui Pra nós Bater um papo, né? Tamo aí, ó Com o nosso devido óculos Que é muito importante Pra descansar a visão, tá bom? Então não esqueça Traz esse óculos de sol O Breno trocou de lugar Mas a Bia Então que sorte Tem esse pareciga aqui Aqui, ó Pessoal, pareciga A gente não ficou dois minutos não Eu ia gravar pra vocês, mas Coisinha rápida Eu ia fazer um vídeo Pra falar do pareciga Seguiu Boa Ai, que bom, hein? Que bom que foi rapidão Foi rapidão, né, galera? É o Reginaldo que eu ouvi falar Eu ia gravar Tô gravando pra vocês Pensando que ia demorar muito Mas graças a Deus Eu ia comentar, Nildo Sobre um assunto Que eu falei no vídeo, né? De não parar colado No carro da frente Pelo menos 10 metros Com medida de segurança No caso de Deus me livre Um acidente Um caminhão vir E faltar freio A gente tem uma área de escape Não é caminhão 10 metros É o mínimo E deixar Dependendo da rodovia Parar até um pouco mais Até que tem alguns motoristas Que se tiver atrás Não sabe Não tem muita noção Fica chicando, né? Pois é, Reginaldo Bem lembrado, viu? Isso aí é muito importante Aí fica a dica aí Pra galera que tá acompanhando o canal Show, galera Então é isso aí Vamos Passamos, graças a Deus Intactos aí, né? E nem paramos muito Porque o sol tá quente Tá 36 graus, né? Show de bola Perímetro urbano de Jamabara 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 Jamapara Jamapara Perímetro urbano de Jamapara Vou virar a câmera aqui pra frente Pra vocês acompanharem O perímetro urbano de Jamapara, né? Jamapara Mas o cara fazendo ultrapassagem Aí tá com pressa mesmo, viu? Aí foi longe, viu? Aí foi longe Foi muito longe O cara passar num lugarzinho Desse aqui, né, galera? É fogo O pessoal é terrível, né? Mas faz parte, né? O cara tá com pressa Aí foi embora lá Não façam isso, tá, galera? Não façam isso Olha aí, ó Aqui é totalmente Proibido, né? Totalmente proibido Mas o cara tá com pressa, viu? Então Você que tá viajando Você que vai passar um dia Dois dias na estrada Pra que ir pressa, né? Não precisa Mais um aqui, ó Galera aqui de Jamapara Aqui Passa vazada, né? Não sei se são da cidade Ou se Estão só passando Trafegando na via aí Se deslocando Pra outro lugar, né? Mas não façam isso, tá, pessoal? Jamapara É isso? É, né? Jamapara Vocês me corrijam aí Se estiver errado Jamapara Perinto urbano Perinto urbano De Jamapara Eu não tinha visto Ninguém gravar Os vídeos aqui, né? Acho que a cidade Não é muito famosa Mas eu vou gravar Porque eu gostei, ó Se essa casa aí Já valeu o like Olha que casa mais linda, pessoal Bonita mesmo É bem feita, hein? Coisa mais linda Já merece o like, né? Galera, outra coisa Outra ressalva, né? Você entrar Trafegar por aqui Ó Mecânica Borracharia Funilheiro Tem tudo Tudo aberto Tudo funcionando, né? Então que Deus o livre Você venha precisar De um socorro Nessa rota aqui, meu Você é Toda cidade você tem, hein? Toda cidade você tem Lembrando Só que lembrando É pra quem quer vir 3,3 km Mantenha-se à esquerda Para BR-116 Rodovia Rio Bahia Ó Jamapara Então 3 km pra frente Jamapara Já vamos pegar Rio Bahia A famosa 116 Pessoal 3 km pra frente Aí eu gravo Pra vocês aí Tá bom? Deixar gravando Mais um pouquinho Aqui, ó CVC Veículos e resgate Tá vendo? Tem tudo Na cidade Tem até Bicicletaria Se você estiver Se você estiver andando Com a sua bicicleta E furar o pneu Você tem onde arrumar Isso é importante Pra uma viagem longa Dessa aí Você tem uns pontos de apoio Só que em contrapartida É isso aqui que vocês estão vendo É um carro atrás do outro Caminhão na frente Você não consegue passar Borracharia aí Mecânica Pedraçaria Show de bola Então você viaja mais tranquilo Né pessoal? Você vem por aqui Você viaja mais tranquilo Que venha dar um problema Ó, isso aí já parou Pra dar uma olhada aqui no capô Ó, o carro tá muito limpinho Pra tá viajando, né? Deve ser da região Deve ser daqui Então, mais pra frente aí Nós vamos pegar Vamos acessar a BR 116 A famosa Rio Bahia E a viagem tá tranquila, viu? Tá sossegado Daqui pra Governador Varadari Tá dando 414km 414 São 2h25 da tarde Então, finalzinho do dia A gente tá chegando lá Se Deus quiser É grandinha a cidade, galera Cidade sim é grande Tem até atacarejo aqui Então quer dizer que A cidade é grande, né? Tem de tudo Gostei da cidade Gostei da cidade É uma cidade Pra um ponto de apoio Se precisar, né? Então fica a dica aí Jamapará O nome da cidade Nunca tinha visto falar E logo mais aí na frente Vamos pegar A 116 Rio Bahia Olha, tem até loja de carro Aqui na rodovia Mecânica Se você quiser trocar de carro No caminho Se você abusar do seu carro Você já vai e troca Enquanto tá aqui 5,89 Da gasolina Não, 5,99 Gasolina comum 6 reais Então Passando aí Pro lado de cá Ele já vem baixando Tá, pessoal? Lá no Pombesso Lá quando a gente pegou A 393 6,29 Se vocês puderem acompanhar lá Meu Deus Manga Muito Manga aqui é Show de bola Ninguém quer Manga aqui é Olha Pra frente é carmo 7 Vou tirar um Vou conseguir correr pés Pra ele Na rotatória Peguei a primeira saída Vamos lá Vou gravar pra vocês A gente pegando aí A 116 Então, tá bom? Vamos até lá Já que passou Pelo período urbano De Jamapará Vamos ver quanto tempo Demora pra chegar lá Na rotatória Pra pegar a 116 Rio Bahia O carro tá de boa Pessoal Se comportando bem Graças a Deus Também essa velocidade De 80 60, 80 60, 80 Mas é um maior Tapete Viu, pessoal? Tá muito boa Até aqui Até aqui Olha, tá tranquilo Viu? Tá show de bola Gostei mesmo É a imagem Vocês verem a imagem aí O carro nem trepida E a fiscalização É uma atrás da outra Vamos lá Pra frente Além Paraíba Pra cá Pra direita Radar 60 Teresópolis Rio de Janeiro Retorno Rodovia Santos Do Mundo BR116 Radar 60 Radar 60 O regional O regional tá aí Ó 300 metros Bom demais A bateria Já com o regional BR116 Rodovia Rio Rio de Janeiro Em seguida Mantenha-se A direita Vamos lá Vamos ver O que ele vai falar Para nós aqui Além Paraíba Salvador Pra frente É só seguir reto Aí Pra direita É só fazer o contorno E passar direto É só fazer o contorno Continuar Mantenha-se A esquerda Vai Mantenha-se A esquerda Mantenha-se A direita Para BR116 Rodovia Rio Bahia É a esquerda Direita Né pessoal Radar 50 Top demais Aqui tem que dar Uma preferência Para o pessoal Né Aqui é a esquerda Esquerda Direita Não tem como errar Não É muito fácil É só uma placinha Mantenha-se A direita Para BR116 Rodovia Rio Bahia A placa Carmo Além Paraíba Salvador Show Show de bola Tá vendo aí Pessoal Devagarzinho Devagarzinho Você vai dentro Terreno Siga em frente Por uma hora E quarenta minutos Para Avenida Rio Bahia Rodovia do Aço Carmo Além Paraíba E Salvador Show de bola Vamos lá Vamos Vamos pôr marcha Vamos pôr marcha Devagarzinho A grossidade é essa É bom também Que o carro Fica mais econômico Não gasta combustível Gasta pouco combustível E a gente está aqui De boa Sossegado Tranquilo E gravando tudo Para vocês Então é isso aí Esse videozinho Já está com 10 minutos Deixa Encerra ele por aqui E logo mais A gente volta Mais para frente Um pouquinho Tá bom Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau